Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, é com grande alegria que estaremos passando nosso Natal juntos. Eu quero começar por agradecer a todos aqueles que entenderam nossa missão, a missão da Associação Regina Fidei e a abraçaram de coração. Divulgar a verdadeira doutrina católica, os ensinamentos dos santos da igreja, servir de apoio espiritual para inúmeras famílias que hoje se sentem órfãos espirituais devido à falta de sacerdotes, que é um problema mundial, mas que se agrava quando falamos da falta de bons sacerdotes. Obrigado a você que nos ajudou com sua generosa doação para que pudéssemos começar esse trabalho e crescer no apostolado através da internet. Obrigado a você que indicou nosso site e nosso canal para amigos, que compartilhou nossas matérias, que viu em nossa associação a seriedade com que tratamos dos assuntos da fé e entusiasmado se prontificou a ajudar. Com a sua ajuda, pretendemos estender muito esse trabalho. O Brasil precisa de mais fé, de mais devoção e confiança em Nossa Senhora. Apenas assim conseguiremos vencer essa grave crise moral na qual nosso país se encontra atolado. Para alguns, os brasileiros encontram-se num beco sem saída, mas para quem tem fé, basta caminhar resoluto em direção ao beco que Nossa Senhora quebra todos os muros e nos abre verdadeiras avenidas, cheias de possibilidades e oportunidades. Desejo a todos um santo Natal, repleto de graças, de paz, de esperança, mas vivendo o verdadeiro significado dessa data que hoje foi transformado em período de festas. Vamos cumprimentar a todos dizendo Feliz Natal e não apenas boas festas, como faz a quase totalidade do comércio e das pessoas sem fé. Nós não somos comerciantes, nós temos fé e somos apóstolos de Nossa Senhora. Quer na sublime noite de Natal, quer na noite de passagem de ano, carregada de apreensões e de esperanças, depositemos todos os nossos anseios aos pés do menino Deus, que sorri misericordioso sob os olhares elevados de Maria e José. E lhes supliquemos que os dias vindouros conheçam, pela graça de Deus, regenerações transfiguradoras e assim a moralidade geral se reerga ao suave e vitorioso bafejo da fé. Que a Santa Igreja se desincide da crise dramática em que vive nesses dias de confusão e de angústia, e que seja reconhecida por todos os povos como a única igreja verdadeira do único Deus verdadeiro, como inspiradora e mãe de todo bem espiritual e temporal. E que abrindo cada homem a ela seus corações, ela ilumine todos os indivíduos, as famílias, as instituições e as nações. São estes os votos de todos os diretores, membros e voluntários da Associação Regina Fidei, que formulamos, no limiar deste ano, a todos os que nos ouvem e as suas respectivas famílias. Pela intercessão vitoriosa de Maria, Rainha da Fé, nossas preces serão atendidas. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e com você sim, serão atos de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. 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 Amém.